Você não sabe como fazer para usar o PIX pela Caixa Econômica Federal? Calma, fica tranquilo que nós vamos te mostrar um passo a passo para como fazer a transferência e cobrar também. Ah, e a gente sabe muito bem que tempo é dinheiro, então vamos ser bem práticos nesse vídeo. E qualquer dúvida, dê uma comentada, tá bom? Ah, e antes de começarmos, rapidinho, já vai deixando um like e se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante para o atualizo continuar seu crescimento, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Como usar o PIX pela Caixa Econômica? Um tutorial bem fácil. Para usar o PIX da Caixa, é preciso cadastrar uma chave que pode ser criada a partir do CPF, e-mail, telefone ou chaves aleatórias. A Caixa permite que pessoas físicas cadastrem até 5 chaves, já pessoas jurídicas têm o seu limite de 20. Cadastrar chave PIX na Caixa Toque em PIX no menu inicial da WP da Caixa, selecione a opção Cadastrar Chave e em seguida toque em Incluir. Assine-lhe Cadastrar Chave para a confirmação da ação. Em seguida, selecione o tipo de chave, CPF, CNPJ, sombra do celular, e-mail ou chave aleatória. Como criar a chave PIX com o CPF na Caixa? Selecione a opção CPF, digita o número do CPF e toque em Continuar. Depois marca a declaração de leitura e concordância da divulgação dos seus dados para a realização do PIX e selecione em Continuar. Agora informe a senha da sua conta da Caixa e toque em Continuar para finalizar o cadastro. Como criar uma chave PIX com o número de celular na Caixa? Selecione a opção Número do Celular, digita e confirme o número do seu telefone e toque em Continuar. Em seguida digite o código que será enviado via SMS. É só aguardar. Marque a declaração de leitura e concordância com a divulgação dos dados e selecione Continuar. Logo após, informe a senha da sua conta na Caixa e toque em Continuar para finalizar o cadastro da chave. Como cadastrar a chave com o e-mail na Caixa? Primeiro passo, selecione a opção e-mail e digite e confirme o endereço de e-mail desejado. Depois toque em Continuar e você vai receber um código no seu e-mail e é só inserir e toque em Continuar. Confira todos os dados do tipo da chave do seu portador e da sua conta vinculada. Após a conferência, toque na declaração de leitura e concordância dos seus dados para a realização do PIX. Em seguida selecione Continuar. Para finalizar, informe a senha da sua conta da Caixa. Dar a chave aleatória no PIX da Caixa. Bom, a chave aleatória consiste em um conjunto de números, letras e símbolos gelado aleatoriamente que identifica a sua conta ao fazerem um PIX para você. Selecione a chave aleatória e toque em Continuar. Em seguida, confirme os dados da chave e declare que leu e concorde com divulgar seus dados. Então, toque em Continuar. Informe a senha da sua conta da Caixa e toque em Continuar para finalizar. Como cobrar dinheiro com o PIX da Caixa. Selecione Minhas Chaves e em seguida toque em Gerenciar. Confirme as chaves cadastradas e toque no ícone de compartilhamento da chave desejada. Escolha. Por qual aplicativo do seu celular deseja compartilhar a chave PIX? A partir do código compartilhado, a pessoa conseguirá transferir o dinheiro para a sua conta em poucos segundos. Transferir e ou realizar pagamentos com o PIX da Caixa. Selecione Pagar barra Transferir e qual chave irá usar para fazer a transferência. Nesse vídeo, selecionamos o CPF. Sendo assim, insira o número do CPF em Buscar e preencha o valor da transação e, se desejar, descreva a transferência. Por exemplo, conserto do carro, padaria. Confirme os dados do favorecido e toque em Continuar. E para finalizar, informe a assinatura eletrônica da sua conta. Fazer um PIX com QR Code na Caixa. Selecione a opção Utilizar QR Code e faça a leitura do código com a câmera do seu celular. Aparecerá os dados do favorecido, o valor da transferência e a descrição da transação. Em seguida, toque em Continuar e confirme novamente todos os dados para prosseguir para continuar. E para finalizar, informe a assinatura eletrônica da sua conta da caixa. Como fazer um PIX na caixa usando os dados bancários? Selecione a agência e conta. E em seguida, preencha os dados bancários da pessoa que irá receber o recurso, o valor da transação e, se quiser, a descrição do pagamento. E em seguida, toque em Continuar. Vindo os dados favorecidos, selecione em Continuar. Para finalizar a transação, informe a sua assinatura eletrônica. Prontinho! Agora aproveita a realização das transações via PIX na caixa de forma rápida e o melhor, sem pagar nenhuma tarifa só para fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que realmente você aprenda a como utilizar o PIX pela caixa. E, se você gostou, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilha para todo mundo, que isso ajuda muito a atualizar e continuar crescendo, tá bom? Valeu! E aí Obrigado.